Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo gente com mais um vídeo e olha só, onde eu estou aqui ó, eu estou aqui na Rota 99 gente, mas essa aqui é a unidade da Lapa, tá? Vou deixar aqui abaixo do vídeo certinho o endereço pra vocês verem onde é, tá bom? Já tem vídeo aqui no canal da Rota 99, mas é da outras duas lojas que eu fui, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês que tem muita coisa linda, muita coisa de Natal gente, vocês não fazem ideia, então bora lá conferir o vídeo? Então gente ó, já cheguei aqui na loja, olha só quanta coisa linda tem aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui, olha só esses suplás aqui, que lindo, olha de Natal, achei bem legal, bem diferente, não tinha visto desse ó, R$29,99. Aí tem aqui também no dourado, olha só que lindo esse, R$16,99 esse dourado, aí tem o vermelho também ó, aqui tem um pouquinho de barulho gente, porque aqui é na avenida tá? Ó, tá de R$15,99 esse vermelho, aí tem outro modelo dourado aqui também, que eu achei bem bonito esse aqui ó, e esse aqui tá saindo, deixa eu ver se tem o valor aqui, outra peça, esse tá sem o valor. Acredito que seja o mesmo desse ó, que é igualzinho, só muda a cor, R$15,99, tá? Aí tem esse outro aqui também ó, que eu achei bonito também ó, deixa eu ver o valor desse. R$16,99, aí tem um pratinho aqui perdido, mas olha só que linda que tá aqui ó, essa mesa aqui. Bem Natal já ó, com louças que não são temáticas, né, ó, mas olha só, a arvorezinha aqui já deu toda a diferença aqui ó, olha que bonitinho que tá. E essas arvorezinhas gente, pra fazer arranjo na mesa, é bem legal, deixa eu ver o valor dela aqui. Gente, essa arvorezinha aqui tá saindo R$29,99, tá? R$29,99, aí tem taças, tem arranjos pra fazer aqui a mesa, tem uma prateleira aqui na frente, olha, cheia de coisas ó, olha essa árvore aqui que linda ó, árvore luxo, 1 metro e meio, R$380, ó, linda. Aí tem uma prateleira aqui cheia, olha, cheia, logo na frente da loja. Eu vou mostrar um pouquinho de tudo pra vocês, tá? Vou entrar aqui na loja de novo. Olha, quanta coisa linda gente, que tem aqui ó, olha esses Papai Noel aqui. Deixa eu ver o valor. Ó, esse aqui tá saindo R$129,99, mas ele tem, deixa eu ver, quantos centímetros? 45 centímetros. Achei que o valor tá bem legal, porque é grande, olha só que bonitinho. Fofo, né? Tem muita coisa aqui, gente, de Natal, a loja tá cheia. Olha só esse aqui, que bonitinho, olha, deixa eu pegar pra vocês verem, olha. Esse aqui, ele tem 30 centímetros. Deixa eu ver o valor dele aqui. Gente, esse aqui de 30 centímetros tá R$69,99, que é esse aqui, tá, ó. Nossa, muito fofo, uma gracinha esse aqui, amei. Aí tem, ó, tá vendo esses carrinhos aqui, gente? Tudo pra colocar na mesa fica lindo. Olha que fofura esse aqui. Tem muita coisa de Natal aqui na loja, gente, mas é muita coisa mesmo. Olha só que linda essa árvore aqui, ó. Olha, pra colocar aí no escritório, né? Até mesmo no lavabo, quem gosta de enfeitar a casa toda, e tá saindo R$49,99. Achei bem bonita, gente, olha. Gostei bastante. Tem muita coisa. Tem os rosas também, ó. Tem as meninas aí, que é as loucas, o rosa, né? Mas eu vou mostrar pra vocês ali em outro lugar, que aqui tá tudo viradinho pro lado de lá. Mas olha só que lindo é esse. Olha, que fofo. Esse aqui, ele tem 60 centímetros. Tá saindo R$239,99, ó. Tem uma plaquinha de Feliz Natal. Esse aqui também, bem legal, ó, pra vocês escreverem o que vai ter na ceia aí de vocês aí. Esse aqui tá sem o valor, mas é bem legal, né? Esse aqui também, ó, que é de tecido. A árvore tem de todos os tamanhos aqui, ó. Esse aqui é bem alto, ó. Ela tem 2,10 metros, tá saindo R$699,99. Papai Noel também aqui, maior. Acho que é igual o que eu mostrei ali, ó. Eu tenho desse aqui de 60 centímetros também na minha casa. Ó, e essa loja aqui tem um diferencial, gente, que ela tem móveis também. Olha só. Olha que coisa mais linda que esse cantinho aqui, olha. Tem poltronas, tem almofadas. Olha aqui pra fazer o cantinho do café, que chique, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse buffet aqui, ó. Pra você fazer o seu cantinho do café, que é esse aqui, ó. Ele tá saindo R$749,99. É um valor legal, né? Porque é um material bom, né? E aí aqui tem bastante coisas também, ó. Vou mostrar um pouquinho de cada coisa, né? Olha que linda aqui essas... Olha só, gente, que coisa mais fofa. Né? Fez uma composição aqui e ficou show. Tem aqui também boleira. É pequena essa boleira, mas é bem bonita. Bem charmosinha. Olha que gracinha essa xícara aqui, ó. Tá saindo o conjunto R$119,99. R$119,99. Acredito que vem um conjunto aqui de... Ou é quatro ou é seis, ó. Aí tem aqui a higieira também, ó. Olha quanta coisa linda, gente. Quanta coisa linda tem nessa loja que fica aqui na Lapa. Olha pra quem quer fazer aí a noite japonesa. Olha só que graça. Agora vamos voltar ali pras coisas de Natal. Tem muita coisa. Deixa eu virar aqui pra vocês verem onde que eu estou aqui, ó. Olha só quantos pratos já tem aqui, ó. Esses aqui são lindos, gente. Olha. Acho lindo esses pratos aqui, ó. Esse aqui é o de sobremesa. Tá saindo R$18,99. Aí tem essa outra estampa aqui. Tá saindo também R$18,99. Esse também acho bem bonito, ó. Lindo, lindo. Esse é o raso. Tá saindo R$23,99. Lindo, lindo. Olha esses aqui, ó. Olha só esses. Olha, gente, essas bandejinhas aqui. Que tudo pra usar agora aí no Natal, gente. Olha, ano novo, ó. R$19,99. Dá pra fazer até arranjo aqui, viu? Aí tem ela no dourado. Tem no rose gold, ó. E tem ela nesse formato quadrado também, ó. Essa aqui quadradinha. Tá saindo R$34,99. Dá pra fazer arranjos lindos aqui, viu? Ou servir até a mesa, né? Aí tem os pratinhos aqui, ó. Que são de... Acho que isso aqui são de... Acho que é milamina esses aqui, ó. Esse aqui tá saindo R$5,99. Esse aqui é legal, gente. Se você for receber muita gente em casa, né? É legal ir comprando e guardando esses tipos de pratinho, assim. É legal a gente ter. Principalmente se for servir, assim, na área externa, né? Na área de churrasco. É bem interessante. Aqui também tem os americanos, né? Ou suplá, como que vocês queiram aí usar, né? Olha esse aqui que bonitão, ó. Dá pra fazer uma composição bem bonita usando ele como um suplá. Esse aqui tá R$10,99. Eu usaria ele como um suplá em cima de outro americano. Sei lá, um americano vermelho, talvez, né? Ficaria bem bonito. Tem ele também no rose gold, ó. Aí tem vários outros tipos aqui. Olha só esse aqui, ó. Que bonito. Esse aqui tá saindo, gente, R$8,99. Olha, dá pra fazer mesas lindas. É só saber com cor. Aí tem ali também no prata. Tem lá, ó, no dourado, que eu já mostrei. Tem esse aqui também, olha. No dourado, bem bonito também. Esse aqui tá saindo, acho que é o mesmo valor. R$8,99 também. Tem esses outros aqui que são de tecido, olha. Olha que bonitinho esse. Fofo, né? Deixa eu ver se tem o valor aqui. R$9,99, gente, olha. Olha aí, não dá pra ter desculpa que não vai fazer mesa bonita no Natal, hein, ó. Dá pra usar até americano e fazer uma mesa bem bonitinha aí, ó. Olha só que lindo esse aqui. Camília é o sinônimo de aconchego e alegria. Esse aqui é aquele que é pra usar, sabe, mais assim no dia a dia? R$2,99, gente. Muito, muito barato, né? Aí tem esses aqui, ó. Eu, inclusive, tenho esse aqui. Já fiz até mesa no meu canal com esse porta-guardanapo aqui, ó. É bem bonito. E tá saindo aqui duas unidades, R$18,99. Aí tem no rose gold. Tem um monte de modelinhos aqui, ó. Olha só que lindo esse pro ano novo. Lindo, né? Tá saindo R$10,99 os dois, tá? É o parzinho aqui. Tem aqui, ó, mais modelos, gente, olha. Antes era tão difícil de encontrar essas coisas, né? Ainda bem que agora a gente acha nessas lojas, porque antes era bem difícil. Só achava em lojas que fosse muito caro, né? Ó, aqui, por exemplo, esses quatro aqui, ó, tá custando R$24,99. Esses quatro aqui. Achei bem legal, é bem bonito. Olha só que bonitinho esse. Esse aqui é a unidade. A unidade tá saindo R$4,99. A gente olha na mão assim, às vezes não dá nada, mas fica tão bonito na mesa. Aí tem várias opções aqui, gente, ó. Esse aqui eu achei bem bonito também, ó. Essa folha aqui pro Réveillon. Tá saindo R$10,99 as duas unidades, olha. Achei bem legal. Aí tem as velas aqui permanentes. Olha esse aqui, gente, que bonitinho. Deixa eu ver. Ai, não tá... O valor não tá aqui, mas eu achei bem bonitinha. Aí a gente chega aqui na parte das velas permanentes, né? Olha só quantas velinhas. Tem também as que são aqui, as velas mesmo, né? De cera, ó. Tá saindo essa aqui R$22,99. Tem a vermelha também. Eu, particularmente, prefiro agora usar essas, que são as velinhas permanentes. Essas aqui estão custando R$7,99. Aí tem essas pequenininhas, que tá R$3,49, ó. Tem aqui esse... É um trio que vem aqui, ó. E tá saindo aqui R$34,99. R$3,99, ó. Aí tem aqui também essas aqui embaixo, ó, que são grandes, ó. Eu tô precisando comprar dessa, ó, pra fazer arranjo na mesa, ó. R$22,99. Essa é a permanente, né? Aí tem um triozinho que vem aqui também, ó. As três permanentes por R$39,99. Tem aqui a bulsa também. Tá saindo R$8,99. Essas velinhas são bem legal, gente. Bem legal mesmo. E demora pra acabar a bateria. Aqui tem essas aqui, que são velas de... É tipo de cera mesmo, mas só que ela é permanente. Olha que bonitinha. Formato de pinha, tá vendo? Tá saindo R$12,99. Bem bonitinha essas aqui também. Aí tem muitos adornos aqui pra mesa, quer ver? Olha só que gracinha aqui, essas... Essas cestinhas aqui, ó. Essas estão saindo... Deixa eu ver o valor aqui. R$10,99, gente. Olha só que bonitinho. Aí dá pra usar a criatividade, né? Dá pra fazer arranjo, dá pra colocar aqui uma bacia dentro aqui. Uma bandejinha, né, digamos assim. Um bowl, melhor dizendo. Seja como você quiser entender. Bowl, bacia. Às vezes eu falo bowl no canal. Muita gente comenta. Ah, você tá no Brasil, gente. Mas é... Tá bom, então é bacia, né? Aí coloca aqui. Pode servir aí os bolachinhos. Pode... Olha que bonitinho esse aqui, gente. Olha que gracinha esse aqui. Esse aqui tá saindo... R$12,99. Mas é bem bonitinho. Bonitinho mesmo, viu? Aí tem aqui no verdinho. Aí tem esse aqui também que já é bem conhecido. Esses aqui são de palha, né? Ou imita palha, não sei. Esse aqui tá saindo... Deixa eu ver. Ó, R$13,99. Esses aqui. Aí tem assim, ó. Com o Papai Noel. Esse aqui tá saindo... Deixa eu achar o valor aqui. Olha, esses aqui estão saindo... R$39,99. Deixa eu ver esse aqui. Porque aquele outro ali eu não vi o valor. Esse aqui tá saindo... Não tem valor aqui também. Deixa eu ver aqui. Ó, R$34,99 esse. É uma cestinha maiorzinha. Tem aqui vários modelinhos aqui, ó. É bem bonitinho. Aí tem muitos... Pisca, pisca, né? Vários modelos aqui de pisca. Aqui tem esses castiçais que eu achei lindo, lindo. Esse castiçal aqui. Tá saindo aqui R$54,99. Olha aí que lindo. Olha esse no rosé gold, gente. Coisa mais linda. É lindo, lindo. Deixa eu ver esse aqui. Qual que é o valor? Porque esse aqui é maior. Esse aqui tá saindo R$7,999, tá? Ele é mais alto. Tá vendo, ó? Tem três tamanhos. São lindos. Eu já tava até olhando aqui, gente. Que eu achei lindo. Esse aqui, ó. Pra fazer um arranjo na mesa. Já vem aqui, ó. É um castiçal, tá vendo, ó? Só que ele já vem com o adorno do lado. E esse aqui tá saindo... Deixa eu ver aqui. R$39,99, ó. Dá pra fazer um arranjo lindo usando esse aqui, né? Aí tem esse outro aqui também, ó. Que fica lindo na mesa. Esse aqui tá custando... Deixa eu ver o valor aqui. Esse aqui tá sem o valor, gente. Não tô vendo o valor aqui nesse. Olha que bonitinho aqui. Esse aqui também, ó. Esse aqui é aquele que faz aquela chuvinha, olha. Quem não gosta, né, gente? Quem não gosta? Eu acho fofo. E ele liga que eu acho alguma coisa. Tá saindo R$119,99. Mas pra pôr na mesa também fica fofo. Aí tem esses aqui também, olha. Tá vendo? Tá saindo R$36,99. Aqui tem muita coisa, gente. Olha, aí o rapaz tava me mostrando aqui na loja. Que eu achei muito interessante. Formou tipo um modelinho de uma árvore de Natal. Só que são aqui, ó. São vasos, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, olha. São vendidos separadamente, né? E aí montou aqui, ó. Olha só que gracinha que ficou, né? Achei bem legal. Pra quem gosta, né, de montar os presépios, né? As coisas tem bastante aqui também, ó. Tem as canecas, gente. Olha, temáticas que eu amo. Acho lindas. Estão aqui saindo R$13,99. Olha só. Quer me deixar feliz? Me dá caneca, gente. Me dá caneca. Olha que bonitinho esse enfeitezinho aqui, ó. De Papai Noel. Que tá saindo R$14,99, ó. Aí você pode usar a sua criatividade. Ou você coloca uma vela permanente. Ou você põe uma plantinha. Esse aqui também, olha. Esse tá saindo R$39,99. Olha só. E aqui também tem aqui, ó. Os quadrinhos. Olha só que bonitinho, ó. Que gracinha. R$12,99. E, gente, o legal... Deixa eu falar pra vocês, ó. Ele é um porta-retrato. Tá vendo, ó? Aí você quer deixar lá na sua casa, sim. Porque é o tema de Natal. Durante o ano, você usa pra outras coisas, né? Você pode pôr outras fotos. Mas olha aí. Que bonitinho, ó. R$12,99. Tem aqui do ano novo, ó. R$9,99. Bonitinho também. Tem aqui, ó. A latinha, tá vendo, ó? Bem bonitinha essa latinha. Tá saindo R$19,99. Aqui tem mais quadrinhos de R$9,99, ó. Mais latinhas. Olha que bonitinha essa aqui, gente. Uma graça. E essa aqui tá saindo R$29,99. Muito fofa, né? Pra você colocar o presente aí, ó. Dentro. Tem várias latinhas aqui, ó. Aí tem também aqui, ó. Os guardanapos de papel. Tá saindo R$7,99. Quem não gosta de usar guardanapo de tecido, né? Pode sim, tranquilamente. Tá comprando assim, ó. Tá vendo? E eu acho fofo e muito válido também, né? Muitos papais noéis. Olha só. De todos os tamanhos. Olha ali a quantidade que tem ali, ó. De coisas. Um monte. Olha esses aqui. Que bonitinho, gente. Olha só que fofura. Esse aqui, por exemplo, tá saindo aqui, olha. Tá sem o valor. Mas eu vou mostrar do outro lado pra vocês ali. Deixa eu ver esse. Gente, olha a Simone sendo Simone. Matei o bicho aqui. Deu bem. Jesus amado. Ainda bem que as coisas que eu derrubo não quebram, né? Porque se não, já tinha quebrado. Olha que bonitinho esse. Olha lá, gente. Aqueles ali pra colocar na mesa. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Olha só a quantidade aqui que tem a de tapete, de capa de almofadas, ó. Até pra colocar nas cadeiras, olha aqui. Que legal, olha. Tá saindo aqui R$27,99 esses assentos aqui pra cadeira, ó. Gente, agora olha esse aqui. É muito válido, R$12,99. Pra fazer os arranjinhos da mesa, fica uma graça. Olha só esse aqui, ó. Esses vasinhos. Por exemplo, se você quiser, né, comprar pra colocar assim, olha só. Que bonitinho que fica. E esses vasinhos aqui tá saindo R$14,99. Tem várias estampas. Tem maior também, ó. Se quiser enfeitar suas plantinhas aí que você já tem em casa, né? Pode usar a planta que você já tem e você coloca nos vasinhos assim, nos cachepô. Olha aí, gente. Que graça que fica, olha. Uma coisa simples, né? Faz toda a diferença, olha só. Que bonitinho. Uma graça. Esses aqui também, ó, pra colocar na mesa. Pra fazer arranjo, ó. R$16,99, ó. Se quiser colocar no lavabo, né, na estante. Olha essa que bonitinha. Pra quem gosta de pôr no escritório, ó. R$54,99, ó. Que bonitinha essa. Essa menorzinha aqui. Tá saindo R$19,99, ó. Bem fofinha também. Essas também, gente. Uma graça pra colocar na mesa. Essa aqui eu já mostrei lá quando eu cheguei, né? Que tava de cima do prato. Eu acho que essa aqui é R$29,99. Olha que bonitinha, gente. Olha essas aqui, ó. Que bonitinhas. É muitas coisas, ó. Esses aqui eu até tenho, essas pequenininhas aqui, ó. Faz muita diferença quando você coloca na mesa, gente. Olha essa, que fofa. Uma graça essa aqui. R$12,99, olha. Uma graça, né? Esse aqui também. Fofo esse aqui, ó. Esse aqui acende, ó. Olha só, gente. Que legal esse aqui. Eu achei que o valor tá muito legal. R$9,99. Olha só. Que bonitinho. Tem ele assim, ó. Sentadinho. Que tá... É... Esse aqui tá R$8,99. E esse aqui R$9,99. Aí tem o ursinho também, ó. Olha só, tem o Papai Noel de R$19,99. Tem esses aqui que eu achei muito fofo. Esse aqui tá saindo R$17,99, olha. Que bonitinho. Tanto faz pendurar na árvore. Ou você pode fazer arranjos aí. Gente do céu, hoje eu tô muito certa. Não, o negócio aqui não tá parando, não. Olha só. Tem ursinho, pequenininho. Olha que lindo esses aqui, gente. Olha. Olha esses aqui. Que lindo. Pra pendurar na árvore. Quem gosta de mais rústico, né? Deixa eu ver aqui quanto que tá o valor desse aqui. Deixa eu ver. Ó, R$12,99, gente. Esses aqui todos, olha. Esse aqui, ó. R$16,99. Lindos, são lindos. Quem gosta de pendurar na árvore, assim, coisas mais rústicas. Olha só, esse aqui, R$13,99. Essas aqui também, fofas, olha. R$29,99. Essas aqui eu acho lindas, gente, olha. Olha que linda essa. Essa aqui tá saindo R$19,99, gente. Cheio barato, viu? Ela é uma vela. Só não sei como é que faz pra acender. Se ela acende normal. Mas é linda. Linda, linda mesmo. Aí tem assim, ó. Essa caixa aqui eu achei linda ela. Essa aqui tá saindo R$39,99. Mas eu achei ela lindíssima. Dá pra pôr um pisca aqui dentro daqueles que é de lege, sabe? Muita coisa legal, gente. Olha ali quanto que tem ali ainda. Muita coisa, gente. Vamos olhar ali agora a parte das louças. Ai, tem mais coisa de Natal ali. Eu vou olhar, peraí. Olha quanta coisa linda. Olha as almofadas que eu falei pra vocês. Tapetinho. Olha, enfeites. Gente, é muita coisa de Natal. Olha ali as bolinhas ali, ó. Deixa eu ver os valores. Eu não resisto. Olha isso aqui, fica lindo pra fazer arranjo na mesa. Lindo, lindo, olha. As bolinhas. Olha essas que fofura, pequenininhas, gente. Olha. Aqui tá saindo R$5,99. Essas aqui também, ó. Essas aqui vêm várias. Deixa eu ver se tem o valor aqui. Não tô vendo o valor nessa, não. Muitas coisas ainda estão sendo colocadas, né, os valores. Olha essa aqui, ó. R$9,99, mas vem aqui três, seis, oito bolinhas. Tá vendo? E eu achei que o valor tá bom, porque ano passado eu comprei lá no Braz, gente. E o valor era o mesmo, praticamente o mesmo. Ó, R$15,00 esse monte de bolinhas aqui, ó. Ó, às vezes não vale a pena, né, a gente ir naquela muvuca e ser no que nessas lojas que são mais próximas, né. E bem mais tranquilas de comprar, os valores são o mesmo. Olha essas aqui, que linda. R$16,99. Já são maiores, ó. Aí tem de várias cores. Tem as rosinhas, né, pras meninas aí que são adeptas da árvore rosa. Tem o pink. Vem vários modelos. Tem até esse aqui que eu achei bem bonitinho, ó. São pinheirinhos, tá vendo? R$8,99. Mas vem vários aqui dentro. Vem oito unidades. Olha só, que bonitinho. Ó as musiquinhas. Ó os corações, que lindos esses aqui. Esse aqui, acho que tá sem valor também. Algumas coisas ainda tão colocando os valores, né, ó. Mas deve ser mais ou menos o valor desse, ó. De R$12,99. Tá vendo essas estrelas? Muita coisa bonita aqui, ó. Aí tem essas florzinhas aqui, ó. Isso aqui pra fazer arranjo. Dá pra fazer porta guardanapo. Dá pra fazer muita coisa, gente. Muita coisa, ó. Aí tem as douradas. Tem esses aqui que eu acho fofo pra colocar na árvore, ó. Esse aqui tá saindo R$11,99. Esse aqui pra fazer arranjo é muito legal. Esses aqui também. Esse aqui vem um... É um buquezinho, né? Que tá saindo... É R$5,99. E o maior, o menor, R$3,99. Olha aí, gente, que baratinho. E ó, quem sabe fazer porta guardanapo? Olha quantos porta guardanapo dá pra fazer com um arranjinho desse só. Dá pra fazer muito porta guardanapo. Eu tenho... Não tenho muito mão pra fazer porta guardanapo, não. Mas admiro quem faz. Mas olha quanta coisa linda aqui, gente. Pra vocês fazerem arranjos. Esse ano eu quero montar um arranjo bem bonito no meio da mesa. Bem grande. Vamos ver como é que vai sair meu arranjo esse ano. Vou me aventurar aí. Fazer arranjos. Olha quantas bolinhas aqui tem do outro lado. Ó, desse lado estão as tradicionais, né? As vermelhas, as douradas. Aí a gente quer comprar bolinha todo ano, né? Todo ano a gente quer comprar uma coisa diferente pra colocar na árvore. Olha que bonitinho, olha. Olha só que graça esse aqui, gente. R$5,99. Tá bem legal o valor. Tem os coraçõezinhos também, ó. R$6,99. E eu achei que tá muito legal o valor, né? Dos enfeites aqui de Natal. Muito legal mesmo. Vamos ver o que tem mais ali do outro lado. Olha quanto coisa bonita tem aqui ainda, gente. Olha. Olha só. Tem guirlandas. Olha que fofura esses aqui, gente. Que bonitinho. Tá saindo R$8,99. Muito fofo. Muito enfeite, ó. Aqui tem os festão, né? Que pra quem não sabe, a gente faz os arranjos da mesa com festão, gente. É algo que quando você vê na mesa, você não imagina, né? Por exemplo, aqui tá custando R$7,99 esse festão. E ele é grande, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó. Aí você compra três, quatro festão. Gente, dá pra fazer arranjos lindos na mesa. Lindos. Olha esse aqui que já vem aqui com os negocinhos vermelhinhos aqui, ó. Tem de outras cores também, ó. Tem sacolinhas aqui pra vocês entregar os presentes. Olha que bonitinho é essa. Tá saindo R$4,99. Muito fofa, né? Aí tem as maiorzinhas também. Gente, tudo de Natal é lindo. Eu sou apaixonada. Apaixonada. Olha quanta coisa linda tem aqui. Isso aqui, acho que é a saia, né? Da árvore. Tá saindo aqui R$74,99. Mas é bem grande. É por uma árvore bem grande. Olha aí quantas saias tem aqui, olha. Tem gorro do Papai Noel também. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é um caminho de mesa que tá saindo R$6,99. Olha só. Que legal. Aqui é uma toalha de R$1,40 por R$1,40 que tá saindo R$29,99. Tem mais aqui, deixa eu ver. Olha que linda essa estampa aqui, ó. Tá saindo R$28,99. É de R$1,40. Essa é redonda. A mesa redonda, ó. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Às vezes eu esqueço de olhar no celular. Ó, essa aqui já é grande. Essa aqui... Não, é R$1,40 por R$1,40 também. E tá saindo R$29,99. Eu até preciso comprar uma daquelas quadradinhas, sabe? Mas aqui não tem. Só tem ela assim, ó. Tipo caminho. Tá saindo R$9,99, ó. Mas é bem bonitinho. Gostei. Aí tem os gorros, né? Do Papai Noel. Que não pode faltar. A foto de gorro, de Papai Noel, né? Todo ano. E aqui tem mais enfeites, gente, ó. Muita coisa. Essa loja tem muita coisa. Tá lembrando que aqui não tem só coisa de Natal. Tem, né? De tudo um pouco. Mas como hoje eu vim focar mais nas decorações de Natal. Aí a gente vai ali pro canto. Agora ver onde tem as... Um pouco das louças ali. Vamos lá ver. Pra quem não sabe, a Rota 99 vende bastante louças, tá? Eu não sei dessa unidade aqui. Eu ainda vou ver. Mas as outras unidades sempre tem muitas louças, tá bom? Vamos lá olhar agora as louças. Olha essa garrafa que é tudo. Para tudo nessa garrafa. E sabe quanto ela tá saindo? R$119,99, gente. Lindíssima essa garrafa. Tô apaixonada. Olha que gracinha essa queijeira, mantegueira, né? Você vai usar como você quiser na sua casa aí. Olha que fofura e formato de coração. Deixa eu ver se tem o valor nela aqui. Vamos olhar. R$54,99, gente. Mas é uma peça lindíssima. Olha que gracinha essa caneca. Olha que fofura. Pra quem sempre pergunta das minhas canecas de gatinho, tudo. É sempre da Rota 99, tá? Olha, tem os formatos de coração, né? Que as meninas gostam das coisas fofurentas aí. Tem a garrafa preta ali também, gente. Lindíssima. Essa aqui é mais discreta, né? Aí vamos ver aqui um pouquinho aqui das taças, gente. Olha. Olha só quantas taças tem aqui. Olha que lindas essas aqui já pra usar aí, ó. Nas mesas de Natal, ó. Tem verde. Tem essa aqui, ó. Tá saindo R$15,99. Essa aqui tá saindo, olha só, gente. Que linda essa, olha. Essa aqui tá saindo... Ó, essas taças aqui estão saindo R$12,99, tá? Aí tem de outras cores, ó. Olha só que linda essa. Tá saindo R$13,99. Dá pra servir até sobremesa. Ou salgados, mini salgados aqui dentro, gente. Fica lindo. Lindo, lindo na mesa. Tem muitas canecas aqui também, ó. Desse lado, ó. Muitas canecas. Vamos ver aqui o que tem aqui. Aqui tem muitas petisqueiras, olha só. Vários formatos aqui, ó. A partir aqui de R$29,99. Tem um monte aqui, ó. Tem uns pratinhos também. Tem coraçãozinho, olha. Esse aqui são pratos de sobremesa. São uma graça esses pratinhos, né, gente? Aí tá saindo aqui. Deixa eu ver se tem o valor aqui. R$19,99. Bem bonitinho esses aqui. Aí tem aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O suplá também, ó. Eu tenho desse aqui, mas o meu é de bolinha. Não é assim de coração. Eu não tô vendo o valor aqui. Olha só, gente. Que gracinha. Esse aqui eu tenho, ó. Fica tão bonitinho na mesa. Tá saindo R$49,99. Inclusive, é daqui da Rota 99 o meu. Aí tem esse também, ó. De R$28,99. Tem aqui a plataforma giratória pra confeitar os bolos. Tá saindo aqui R$59,99. Tem esse prato aqui lindo de doce, ó. É R$49,99. Aí aqui tem vários suplás aqui também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês que o rapaz tá ali fazendo um serviço ali. Tá um pouquinho de barulho. Mas tem vários aqui, gente, ó. A partir aqui de R$8,99. Tem de R$10,99 também, ó. Tem vários aqui. E vamos conhecer, ó. Tô conhecendo a loja junto com vocês, gente. Tem muitas coisas aqui, ó. Muitos pratos. Ainda hoje não tem muito, viu? Porque geralmente tem bastante pratos aqui na Rota 99. Hoje tem menos pratos. Mas eu acredito que esse ano que vem, gente, como vai voltar tudo normal, né? Pra cidade de Porto Ferreira. Então vai ter muitos pratos aí nas lojas, né? Aí aqui tem de tudo um pouco, gente, ó. Aqui também tem essa parte aqui, ó. Tem essas latinhas fofas aqui, ó. Tem talheres também, ó. Tem os jogos aqui que são lindos esses jogos aqui, ó. São lindos. Aqui tá saindo R$219,99. R$24 peças aqui da Lior, ó. Aí tem esse aqui também. Tem muita coisa aqui na loja. Olha que graça que tá aqui, ó. Essa vitrinha aqui, ó. Uma graça, né? Olha aí. Bastante coisa bonita, ó. Vamos ver o que tem agora pra cá. Olha só quanta coisa linda tem aqui, ó. Já de... De voltando aqui pro Natal, gente. Não consigo olhar pra outra coisa, a não ser que seja essas coisas. Olha o que eu falei da bandejinha, que dá pra fazer arranjo, ó. Tá vendo? Dá pra usar pra mil e uma utilidades, hein? Tá vendo só que a gente não pode ficar preso, né? Comprar uma bandeja, achar que só serve pra servir alguma coisa. Olha que gracinha que ficou aqui, ó. Com essa vela permanente. Esse... Aqui tá escrito que é um vaso, né? Mas ele pode ser também, né? Um castiçal aqui, ó. Com a velinha permanente. Ficou perfeito. Olha que lindo que ficou aqui, ó. Aqui tá sendo usado como um americano. Mas eu usaria como um suplá, né? Num americano retangular. Que eu acho que ficaria lindo, ó. Pratos brancos e simples. E que ficou lindo aqui a composição. Tá vendo? Só saber compor, gente, as peças. Vamos ver o que tem mais pra cá aqui de Natal. Olha, muitos papais noéis aqui, ó. Olha que bonitinho esse aqui pra pôr na mesa. R$69,99. Também R$69,99. Esse aqui R$39,99, ó. Esse aqui tá uma graça. É o que eu mostrei lá grande pra vocês. Só que ele é pequenininho esse aqui. Ele tem 30 centímetros. E a R$69,99 também. Eu achei ele muito, muito fofo. Tem o vermelhinho, né? Que é tradicional. Tem esse mais rústico, ó. Olha só que lindo aqui, gente. Esses aqui, olha. Uma graça, né? Olha o que eu falei pra vocês da arvorezinha ali no início, ó. R$49,99. E tem o Papai Noel também, ó. É tipo de feltro. E tá saindo o mesmo valor. R$49,99, ó. Olha, gente, que fofo. E são grandes, viu? Deixa eu ver, ó. Se tem marcando aqui os centímetros. 40 centímetros de altura. É bem legal a altura deles aí pra colocar de enfeite. Ó, aqui tem um monte de enfeitezinhos pra você pendurar na sua árvore. A partir aqui de... Deixa eu ver o valor aqui. R$12,99, olha. Bem bonitinho. Olha só esse ursinho que fofo. R$15,99 o ursinho. Muita coisa legal. Olha aí. Aqui também tem bastante coisa bonitinha, ó. Tem a arvorezinha menorzinha, gente, ó. Essa aqui é de 28 centímetros. E essa aqui tá custando R$35,99, ó. Gente, olha só o que eu tava falando pra vocês sobre fazer arranjos, olha. Olha só que lindo que fica os arranjos. Tem uns carros parados ali, então não dá pra mostrar. Mas olha só como fica lindo. Um vaso simples, olha, igual esse aqui, ó. Que lindo que ficou, ó. Fazendo o arranjo de Natal. Lindo, né? Deixa eu virar pra vocês verem quantos vasinhos tem aqui. Olha só quantos vasos tem, olha. Dá pra vocês montar um arranjo lindo aí de Natal, né? E é bom porque depois vocês vão guardar o que vocês compraram, né? Pra fazer o arranjo e vai usar o vaso o ano inteiro, né? Então dá pra aproveitar a casa. A gente dá pra fazer muita coisa linda pro Natal, né? E com coisas que você vai usar o ano todo, né? Não precisa ser necessariamente só algo temático. Isso aqui também, ó. Remete muito o Natal porque é dourado, né? Tudo que é dourado remete o Natal. E aqui tá custando, ó, esse aqui R$32,99. E dá pra fazer um arranjinho lindo pra colocar na mesa, né? A loja tá bem completa. Tem muita coisa, gente. Lembrando que eu não tô mostrando tudo porque a loja é bem grande, ó. Mas tem tudo que... Olha quanta coisa tem aqui, ó. Muita coisa, as coisinhas fofas, né? Olha só. Muita coisa, ó. Bastante coisa aqui, ó. Olha que lindo esses... Esse fosco aqui, olha. Esse coração fosco. Lindo, lindo. Eu não sei que material que ele é. Tá saindo R$22,99, olha. Mas é lindo. Tem bandejas no rose gold, ó. Essas bandejas ficam lindas pra montar a mesa. Lindas, lindas. Olha que linda essa. Isso aqui também, ó. Uma gracinha. Vamos ver o que tem mais pro outro lado. Olha só quantos pratos tem aqui, gente. Olha. Bastante estampas de pratos, ó. Olha que linda essa mesa que tá montada aqui, ó. A loja tá bem cheia hoje, bem movimentada, gente. Ai, essas taças aqui estão lindas, olha. Que taça linda. Linda, linda, linda. Olha essa composição. Ficou linda aqui com rosa, cinza, né. Ficou de muito bom gosto essa composição aqui, ó. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui, né. As coisas aqui na Rota 99. Lembrando que essa unidade aqui fica na Lapa, tá bom? Já tem vídeo aqui no canal das outras duas lojas da Rota 99. E tem muita coisa linda de Natal, gente. Olha só. Então é isso. Se você chegou aí agora, já se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, poder eu postar, tá bom? Deixa o seu joinha aí que é muito importante. E me segue no Instagram, que é blog Simone Saldanha. Estou sempre por lá, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, gente. Um beijão pra vocês e tchau, tchau.